O único programa automotivo em 4 estados do Nordeste Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba Mais de 25 milhões de pessoas recebendo todos os detalhes do mundo automotivo Com Eu Sinto, este é o Motores e Ação Nordeste Mais um produto da Volkswagen é renovado e ganha a versão 2014 Agora é a vez da picape Saveiro chegar ao mercado com a nova identidade global da marca Além de novos itens de série e inovações tecnológicas A picape segue o padrão e a nova arquitetura eletrônica lançados com o novo Gol Voyagem Fox e Cross Fox 2014 A nova Saveiro é oferecida nas versões de entrada com cabine simples e estendida Trooper ou Cross com cabine estendida O motor é 1.6 litros VHT Total Flex E desenvolve 104 cavalos quando abastecido com etanol e 101 cavalos quando com gasolina A transmissão é a manual com 5 marchas A nova Saveiro traz de série na versão de entrada vidros com acionamento elétrico e travamento central das portas O motorista também conta com as informações fornecidas pelo novo iSystems Recurso de série na versão Trend Esse sistema concentra no instrumento combinado do painel Informações do rádio como sintonia e nome da música Além de status do telefone e os dados do computador de bordo A nova Saveiro oferece opcionalmente novo sistema de som global do grupo Volkswagen O novo aparelho tem rádio MFM e CD MP3 Player Além disso, o sistema conta com entradas auxiliar USB e com interface para iPod ou iPhone Os comandos podem ser ativados por teclas no volante multifuncional Atualmente a picape compacta é o quarto veículo mais vendido pela Volkswagen E o comercial leve mais vendido também A nova Saveiro é comercializada nas versões cabine simples, estendida, trupe e cross O modelo é vendido a partir de R$ 33.490 E pode chegar a até R$ 48.990 na versão cross Confira todos os detalhes no site do Motores de Ação ou no fb.com.br Motores de Ação Motores de Ação Obrigado.